Por que que o Alec John Sutt e o Rich Sambora saíram do Bon Jovi? Aliás, o Alec John Sutt, ele foi demitido, né, cara? Mas por que que ele foi demitido, cara? Teve treta com o John Bon Jovi? Vamos descobrir hoje. Fala aí, galera! Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal ainda, chegou aqui por acaso, ou então, se você já costuma vir aqui ao canal, costuma assistir os vídeos, mas não é inscrito, cara, vai lá, já se inscreve aí. Muito obrigado a você que tá retornando à casa aí. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, beleza? Bom, galera, vamos falar hoje do Bon Jovi novamente, naquele último vídeo lá, que foi até um vídeo polêmico, e aí me pediram pra falar um pouquinho sobre essa saída aí do Alec John Sutt, o baixista original do Bon Jovi, e também a saída do Rich Sambora. E aí, mais uma vez, eu volto a ressaltar, cara, que o Bon Jovi, eu sempre achei o Bon Jovi uma banda muito blindada, você percebe que não tem praticamente nada aí, nenhum escândalo envolvendo o Bon Jovi, embora eles nunca tenham sido considerados bad boys dentro do rock'n'roll. E até quando saiu aquele livro que eu comentei no outro vídeo, que é o Sex, Drugs and Bon Jovi, que muita gente ficou, nossa, vão sair as fotos proibidas, porra, e aí os caras lá, aquelas fotos ali, nada que o Paul Stanley e o Gene Simmons já não tenham feito, né, cara? Aquelas fotos ali, nada demais. Bom, mas a verdade é que a gente nunca teve uma explicação oficial sobre a saída do Alec e também sobre a saída do Rich Sambora. Os próprios membros da banda, os caras evitam falar, tocar nesses assuntos aí de demissão e de saída até do Rich Sambora. A saída do Rich Sambora, ele acabou dando algumas entrevistas, onde ele fala que ele saiu porque ele estava cansado daquela rotina exaustiva lá de turnês, os caras ficarem 16 meses, 18 meses direto em turnê, que ele estava perdendo momentos importantes da vida dele. E o próprio Rich Sambora já falou em entrevistas que ele estava afim de cantar também e diminuir o ritmo aí de turnês, de tocar outras coisas e fazer o trampo que ele queria, né, as músicas que ele queria. Então ele estava afim mesmo de dar um tempo. Então, em 2013, o Rich Sambora pulou fora do Bon Jovi. Mas e o Alec? O que aconteceu com o Alec? O Alec foi demitido em 1994, depois do lançamento lá daquela coletânea Crossroads, que trazia as músicas Always e Someday I'll Be Saturday Night, que são as duas músicas inéditas. E aí tem uma versão também alternativa lá da Living on a Prayer. Mas a verdade é que a gente ficou sem uma explicação oficial. Bom, mas a gente pode chegar à seguinte conclusão. O Alec deu uma entrevista para a extinta revista Raw no dia 20 de julho de 1994. E ali ele rasgou o verbo, falou um monte de coisas em relação à banda Bon Jovi e em relação ao John Bon Jovi. Ele deu uma entrevista para o jornalista David Ling. Inclusive, esse jornalista aí, o John Bon Jovi, ele ameaçou processar esse jornalista, dizendo que ele tinha distorcido a verdade na matéria que ele fez, na entrevista que ele fez, na verdade, com o Alec. E aí o David Ling falou para o John Bon Jovi, olha, cara, eu tenho a entrevista toda gravada. E você quiser me processar, manda bala. Eu tenho a entrevista gravada e a gente vai brigar nos tribunais. E aí o John Bon Jovi foi lá e recuou desse processo aí contra o David Ling. Então, o Alec, nessa entrevista, ele falou um monte de coisa do John Bon Jovi e aí ele foi perguntado se... por que o John Bon Jovi tinha demitido ele? Por que o John Bon Jovi tinha essa implicância com ele? E se ele já tinha falado mal do John Bon Jovi antes? E o Alec assumiu que sim, cara, mas que tinha sido apenas uma constatação de fatos de coisas que tinham acontecido no ano passado. E o Alec, nessa entrevista, inclusive, ele fala que ele era proibido de dar entrevistas e o próprio John Bon Jovi já tinha falado para ele que ninguém queria falar com ele, que não tinha jornalista querendo falar com ele, que era para deixar o John Bon Jovi e o Rick Sambora cuidarem das entrevistas. Ou então o David Bryan. O John Bon Jovi, ele dava muita entrevista também em conjunto com o David Bryan. Aliás, o John Bon Jovi, depois de um tempo, ele acabou, as entrevistas que ele concedia era sempre em dupla, segundo ele, para evitar disse-me-disse, para que as coisas não fossem distorcidas. Ou seja, ele tinha sempre uma testemunha, então ele sempre dava entrevistas em dupla. E aí o Alec fala que ele começou a acreditar nesse negócio aí das entrevistas, que ninguém queria falar com ele, por isso ele também não se esforçava para dar entrevistas, que ele achava que realmente ninguém queria falar com ele. Aí teve aquela polêmica também, de que ele não tocou no álbum Kick the Faith, que quem fez o baixo ali foi o Hugh McDonald. Na verdade, o próprio Hugh McDonald, ele já falou várias vezes, em várias entrevistas, que ele tocou em todos os álbuns do Bon Jovi, que ele só não tocou no segundo, no 7800 Fahrenheit, que ele só não tocou ali, mas que todos os outros quem tocou foi ele. E aí a história que tem mais força é que, na verdade, o Alec foi demitido, porque o John Bon Jovi, além daquela tretazinha pessoal que ele tinha com o Alec, que ele não achava o Alec um bom baixista. Particularmente, cara, eu sempre achei, todas as apresentações que eu assisti do Bon Jovi, eu sempre achei o Alec um bom baixista, o cara fazia umas boas bases de backing vocals, o cara segurava onda legal no baixo. Então, no meu entender, isso aí parece uma coisa mais pessoal, cara, do John Bon Jovi com o Alec. O Rick Sabora, ele deu uma entrevista também em 1994, depois da saída do Alec, para a revista inglesa Kereng, que o Alec, ele tinha problemas também com o alcoolismo, isso aí ajudou também na delição dele, né? Lembrando que após a saída do Alec, o Bon Jovi, ele não colocou um substituto oficial, mas o Rick McDonald passou a tocar com o Bon Jovi ao vivo, de lá para cá, o cara fez todos os shows, e somente agora, em 2016, é que o cara foi realmente colocado como membro oficial do Bon Jovi, que até então ele fazia as apresentações ao vivo, mas ele não era considerado o membro oficial do Bon Jovi. Aliás, uma curiosidade aqui, em 2013, quando o Bon Jovi veio tocar no Rock in Rio, não sei se o pessoal vai lembrar aí, mas o Tico Torres, ele teve uma crise renal ali, às vésperas do show, ele não poderia tocar no show, e aí os caras botaram o baterista substituto, o Rich Canella, e aí o Boninho, diretor da Globo, ele revelou que o John Bon Jovi fez um pedido, para que, na transmissão, para que não filmassem o Hugh McDonald e nem o Rich Canella. Só poderia filmar a banda de longe, né, plano aberto, o palco todo, e os closes somente no John Bon Jovi, no Phil X, e no David Bryan. Bom, a verdade é que o Alex saiu, a gente não tem uma versão oficial do porquê que ele saiu, a história, ao meu entender, a história que tem mais força, é dessa treta pessoal aí, do John Bon Jovi com o Alex, todo mundo sabe que o John Bon Jovi, ele sempre foi o grande nome da banda, no sentido de ser controlador mesmo, né, tanto que o Rich Samora, no início, era um músico contratado, o Rich Samora que sempre rivalizou com o John Bon Jovi, ali pelos holofotes, né, pela atenção principal ali na banda, enquanto que os outros ficaram mais assim, as sombras, mas o John Bon Jovi sempre foi o cara do Bon Jovi, né, tanto que ele tinha uma visão do que ele queria para a banda, e já falei isso aí no outro vídeo também, no meu entender, o Bon Jovi foi uma banda de fases, que teve aquela fase hard rock ali, até o álbum Keep The Faith, o These Days, para mim, foi o último grande álbum do Bon Jovi, embora ali ele já tivesse mudado o som, ali para mim é metade rock, metade baladinha, e depois, no meu entender, o Bon Jovi não lançou nenhum grande álbum, lançou alguns hits depois, né, a gente tem hits aí no Crush, no Bounce, mas na minha visão, nenhum grande álbum. Vale lembrar também que o Bon Jovi foi indicado, em 2018, ao Rock and Roll Hall of Fame, e que tanto o Alec como o Rich Sambora estiveram na cerimônia, fizeram seus discursos, e tocaram com a banda, inclusive. Aplausos 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 Bom, galera, então o vídeo de hoje é isso aí, vou pedir para você deixar nos comentários, a sua opinião aí em relação a essa saída, essa demissão aí do Alec, e em relação a saída também do Rich Sambora, que ao meu ver não teve nada demais, aparentemente não teve nenhuma grande treta, eu acho que o Rich Sambora estava assim, já meio de saco cheio do John Bon Jovi, mas nada que um tempinho aí de férias não resolva, né, que é o caso que aconteceu, o Rich Sambora já falou que ele, futuramente aí se tiver que rolar uma reunião, que ele está dentro, que não tem problema, mas que ele realmente precisava sair, que ele queria fazer as coisas dele. Bom, então vou pedir para você deixar seu comentário aí, cara, se você não curte a banda, cara, não se dê o trabalho de comentar, tem gente que vem aqui comentar, só vai falar, não gosto de Bon Jovi, Bon Jovi é isso, Bon Jovi é aquilo, porra, sem necessidade, né, cara. Vou pedir para você me ajudar também a compartilhar os vídeos do Rods Online, para me ajudar a fazer o canal crescer, então compartilha aí com gentileza nas suas redes sociais, beleza? Galera, vou ficando por aqui, se você não deixou o seu like maroto, deixa aí agora, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! E aí